Vamos agora às notícias do dia. Seguindo agora com os informativos, fique ligado, 8 horas e mais 31 minutinhos. E vamos começar falando sobre educação. O jovem Carlos Vinícius Ferreira, de 16 anos, vai representar o nosso estado na competição anual de programação para estudantes do ensino médio e do primeiro ano de graduação, que será realizada na Rússia, no período de 12 a 19 de agosto. O Carlos é aluno do terceiro ano do curso de informática do Instituto Federal de Sergipe e é um dos quatro brasileiros, junto a outros dois alunos do Ceará e um de São Paulo, que participarão da competição. Orgulho de Sergipe, não é? E ainda falando sobre educação, foi adiado o terceiro simulado do Exame Nacional do Ensino Médio para o dia 3 de setembro, devido ao calendário dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A previsão era que a prova fosse realizada neste final de semana. O simulado, promovido pelo governo federal, destina-se a quem está se preparando para o Enem e para participar, basta se cadastrar no site Hora do Enem. E vamos agora falar sobre Jogos Olímpicos. Trabalhadores terceirizados que realizam serviços nos locais que acontecem as competições do Rio 2016 fazem reivindicações quanto à carga horária de trabalho e alimentação fornecida pela organização. O Ministério Público do Trabalho já analisa as questões abordadas. Algumas das empresas já assinaram o Termo de Ajustamento de Conduta para melhorar as condições dos trabalhadores até amanhã. Caso o acordo não seja respeitado, a autuação prometida pode ser transformada em multa. E chegou o momento de falar das competições no nosso Minuto Olímpico. Gente, a Seleção Brasileira de Futebol goleou a Dinamarca na noite de ontem. Eu conferi de perto. 4 a 0, viu? Olha só. Segue aí em frente, né? Na Rio 2016. O jogo foi lindo aí. Os Jogos Olímpicos agora... Olha eu aí, gente! Eu estive lá! Pois é! Nós queremos aproveitar esse momento para dizer que a emoção é muito grande, viu? Olha, essas fotos aí foram tiradas, né? Do momento nós estávamos posicionados exatamente na parte de trás aí da trave, onde inicialmente começaram os gols. E foi muito legal. A Arena Fonte Nova estava aí toda de verde e amarelo, viu? Foram dois gols aí do Gabriel, né? Muito bom! Pois é! E olha só, teve também aí o Luan. E também, para você que está acompanhando aí, olha só, pois é. A turma que está conferindo aí a nossa programação, pois é. Estava aí conferindo. Foi legal demais, viu? Então, os gols foram bonitos, não é? Então, para você que está acompanhando, fique ligado, porque o Brasil vai enfrentar agora a Colômbia, viu? O jogo será sábado na Arena Corinthians, em São Paulo. Vamos saber como é que está o quadro de medalhas? Confere junto com a gente aí. Olha só, Estados Unidos continua em primeiro. China, Japão, Austrália, Hungria, Rússia, Coreia do Sul, Itália, Grã-Bretanha, França e Brasil. É isso mesmo, viu? Para você que está conferindo aí a nossa programação, pois é. O Gabriel, Gabriel, aí Jesus e também, gente, o Luan. Eles fizeram bonito. Eu fiquei tanto esperando aí o Neymar, mas o Neymar fez várias aí, né? Várias, na verdade, ele fez umas apresentações bonitas. Driblou, ia para frente, ia para trás. Eu sei que eu estava esperando. Não chegou, mas o que importa é que foi a goleada 4 a 0, né? Então, eu vou dizer o seguinte. Vai, Brasil, que a gente está na torcida. Está fazendo bonito, né? Aprendeu. Aprendeu com a mulherada. Eu tinha que falar isso, Leonardo. Não adianta, viu? Pois é.